Música Mas se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza abra comigo Gênesis capítulo 26 Gênesis capítulo 26, nós queremos ler o versículo de número 12 Gênesis capítulo 26, o versículo de número 12 Aleluia, nós queremos usar como título, colhendo cem vezes mais Colhendo cem vezes mais Eu quero com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, ministrar ao seu coração esta palavra Para que você aprenda princípios da palavra de Deus, de como semear e colher cem vezes mais Gênesis capítulo 26, o versículo de número 12 A palavra de Deus nos diz assim Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cem vezes mais, porque o Senhor o abençoava Vamos repetir todos juntos este versículo? Diga comigo assim Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cem vezes mais, porque o Senhor o abençoava Amados, nós encontramos neste versículo princípios verdadeiros, centrais, importantes Para entendermos o que é semeadura e colheita A Bíblia nos ensina este princípio da semeadura e colheita Muitas vezes nós comparamos este princípio semeadura e colheita como causa e efeito E quando nós pensamos em causa e efeito, surge já na nossa mente, nas nossas emoções o pensamento Bom, semeadura e colheita significa que se eu semear alguma coisa ruim, eu vou colher alguma coisa ruim Existe um ditado que diz, se você semear vento você vai colher tempestade Então já vem no nosso coração, já vem na nossa mente pensamentos de que Bom, semeadura e colheita refere-se a coisa negativa, a aspectos negativos A aspectos de dores, de dificuldades, de adversidades Mas não necessariamente Você pode entender a semeadura e colheita como sendo algo positivo Como sendo algo glorioso, como sendo bênçãos sobre a sua vida Quantas vezes ao passarmos por algumas adversidades Vêm acusações, pensamentos de acusações na nossa mente Dizendo o seguinte, bom, você está colhendo este mal porque você está devendo Porque você cometeu algum erro Porque você praticou alguma coisa de errado Essa é a razão pela qual você está colhendo essas adversidades Mas, até mesmo quando nós sofremos Nós precisamos entender que existe um favor de Deus, uma graça de Deus Um plano de Deus, um propósito de Deus E Deus pode reverter este quadro aparentemente adverso em bênçãos Em colheitas de bênçãos Este texto que nós lemos, de Gênesis 26, 12 Ele nos mostra que você pode semear e colher bênçãos Você pode colher vitórias Você pode colher conquistas Até 100 vezes mais Você pode imaginar isso? Você plantar um saco de soja Uma saca de soja E colher 100 sacas de soja Uma saca de milho E colher 100 sacas de milho Você pode imaginar isso? Que tremendo, que poderoso Você pode imaginar você semear um sorriso E colher 100 sorrisos? Você semear um abraço E colher 100 abraços? Você semear uma palavra de carinho, de afeto De amor, de atenção E colher 100 vezes mais o que você está semeando? Algumas pessoas dizem É, ninguém me cumprimenta Ninguém sorri para mim Ninguém me dá um abraço Mas você já experimentou dar um abraço em alguém? Quando você dá um abraço, você ganha um abraço Não é assim? Quando você semeia, você colhe Quando você dá um telefonema no aniversário No dia do aniversário do seu amigo, da sua amiga Do seu parente Você está semeando que no dia do seu aniversário Alguém vai ligar para você Alguém vai dar um telefonema para você Alguém vai se importar com você Alguém terá uma palavra de bênçãos Sobre a sua vida também Você pode estar pensando também Ah, eu já semeei um abraço E não colhi 100 abraços Ah, eu já semeei um telefonema no dia do aniversário E não ganhei o telefonema no dia do meu aniversário Mas eu quero ensinar para você que Não é somente semear Existem princípios, maneiras Existem formas adequadas para você semear Neste capítulo nós encontramos várias instruções E atitudes na vida do patriarca Isaac Neste capítulo nós encontramos ensinamentos de como semear E colher 100 vezes mais Para que haja uma colheita farta É necessário algumas preparações no solo da sua vida No solo da sua alma No solo do seu coração Se não houver esta preparação Se você não permitir que o arado de Deus Entre na sua vida E venha escarificar o solo Que está ali compacto, duro, árido Se você não permitir a entrada do favor de Deus Do toque de Deus, da graça de Deus Você irá semear E você não irá colher 100 vezes mais Você precisa preparar o solo do teu coração Das tuas intenções Para você poder colher 100 vezes mais Primeiro ponto que eu quero destacar Você que gosta de anotar a mensagem O primeiro ponto Esse capítulo diz Que para você colher 100 vezes mais Você deve recusar A abundância visível do Egito Você tem que recusar A abundância visível do Egito E você tem que trocar pela abundância Invisível das promessas de Deus Olha o que diz o versículo Os versículos 1 e 2 Do capítulo 26 Gênesis 26 Versículos 1 e 2 Houve uma fome na terra Além da primeira ocorrida nos dias de Abraão Por isso foi Isaac a Abimeleque Rei dos Filisteus em Gerar Versículo 2 diz Apareceu-lhe o Senhor e disse Não desças ao Egito Habita na terra que eu te disser Você estudou geografia Você estudou história Você sabe que Lá no Egito existe um rio Grande rio chamado Nilo E que de tempos em tempos Esse rio ele enche E ele transborda E ele então invade as suas margens E depois ele começa a secar E quando as águas da margem Ou das margens do Nilo Começam a secar O povo egípcio Lança semente Nestas margens Úmidas Cheias de fertilizantes Que as águas do Nilo Deixaram ali E eles colhem Abundantemente Eles colhem uma grande colheita Eles tem fartura Por causa das águas Por causa das torrentes do Nilo Descer ao Egito É a certeza de abundância Descer ao Egito É saber que ali haverá muito Os celeiros estão abarrotados Porque para se colher no Egito Não é necessário a chuva Porque lá existe o rio E o rio transborda E eles colhem Por causa do transbordar Das correntes do Nilo Nas suas margens Então descer ao Nilo É a certeza de abundância Mas nem sempre É a orientação de Deus Descer ao Nilo Nem sempre É a vontade de Deus Descer ao Nilo Se Isaac descesse ao Egito Às margens do Nilo Ele estaria privando Deus De ser o seu provedor O seu abençoador E aí começa Alguns ensinamentos importantes Para a minha vida Para a sua vida Para as nossas vidas Deus estava pedindo Para Isaac Recuse A abundância visível Recuse A certeza Das abundâncias Lá do Egito Troque Pela abundância Invisível Das minhas promessas Na sua vida Deus estava exigindo Pedindo de Isaac Uma posição Deus estava pedindo De Isaac Uma tomada de posição Deus estava Dizendo Isaac Eu quero ser o seu provedor E não E eu não quero que você Dependa Do Rio Nilo Eu quero que você Dependa de mim Eu não quero que você Dependa Do Egito Eu quero que você Dependa de mim Interessante Nós vemos que Pelo fato de Isaac Ter recusado As abundâncias As abundâncias visíveis Do Egito Deus traz Uma grandiosa Promessa Na vida dele Olha o que está escrito Nos versículos 3 e 4 Deus diz Para Isaac Mora nesta terra E serei contigo E te abençoarei Pois a ti Pois a ti e a tua descendência Darei todas estas terras E confirmarei o juramento Que fiz a Abraão O teu pai Olha o que diz o versículo 4 Multiplicarei a tua descendência Como as estrelas do céu E lhe darei todas estas terras E por meio delas serão benditas Todas as nações da terra Deus estava pedindo para Isaac Isaac Recuse As abundâncias do Egito Porque eu quero Abençoar você Eu quero lhe conceder uma promessa E eu quero que você Libere a sua fé Nesta minha promessa Porque esta promessa Vai gerar em você Uma abundância Sem medida Você será o dono O possuidor destas terras A sua descendência Será como as estrelas do céu As promessas que eu fiz Ao seu pai Eu quero cumprir Na sua vida também Eu quero te abençoar Mais do que você Possa Suportar Você será atropelado Pelas minhas bênçãos Na sua vida Se você quer plantar E colher Cem vezes mais Evite os atalhos Evite as propostas Facilitadoras Se você quer colher Cem vezes mais Você tem que andar Nas promessas de Deus E não nas facilidades Aparentes Visíveis Que se abrem Diante de você E que muitas vezes Você pensa que seja Que é uma porta Ou que se tornou Uma porta de Deus Para a sua vida Fixe o olhar O seu olhar Nas promessas de Deus Amados Amados As abundâncias visíveis E fáceis São passageiras E elas vão Desembocar Na escassez Mas As abundâncias Invisíveis Das promessas de Deus São eternas E vão Desembocar Na fartura Para você Lançar a sua semente E colher Cem vezes mais Você tem que caminhar A sua necessidade A sua necessidade Seria suprida Rapidamente Imediatamente Mas Deus diz Fique nessa terra Fique em Gerar A palavra Gerar No hebraico Significa círculo Deus está dizendo Fique aqui Circulando aqui Fique circulando Nessa terra Fique aqui Você já passou Por essa experiência Você está desejoso De alcançar Algo grandioso E de repente Suja uma porta Diante de você E você diz É de Deus É de Deus Testifica Eu sinto paz E Deus diz Não Fique em Gerar Fique andando Em círculos Andar em círculo Aparentemente Não te levará A lugar algum Andar em círculo Parece que você Está marcando passo Parece que você Não está rompendo Parece que você Não está alcançando Parece que você Não está obtendo Aquilo que Deus Quer que você Alcance e obtenha Mas Deus muitas vezes Diz para você E para mim Fique em Gerar Fique andando em círculos E você diz Não, não pode ser de Deus Não, eu não aceito Não, eu vou fazer uma campanha Não, eu vou quebrar isso Porque não é de Deus E Deus diz Fique em Gerar Você diz Senhor, mas não pode Será que eu tenho Que ficar em Gerar? Deus diz Fique em Gerar Senhor Mas existe Uma porta de emprego Para eu ganhar Três vezes mais Do que estou ganhando Deus diz Não aceite Senhor, mas não pode Ser do Senhor O Senhor não quer Me ver próspero Deus diz Não aceite Fique em Gerar Permaneça Permaneça na empresa Que você está Permaneça no trabalho Que você está Permaneça na escola Que você está Fique no lugar Onde você está Não se mova Não desça ao Egito Amados Para tomarmos Esta decisão Não é tão fácil Não é tão simples assim Não é tão simples assim Isaac Ele tinha Ele tinha Ele tinha Que responder A sua decisão A algumas pessoas A decisão dele Incluía Algumas pessoas Consequentemente Essas pessoas Poderiam questionar A decisão E a postura dele Mas Isaac Ficando em Gerar Deus iria Ensinar Para Isaac O princípio Da semeadura E colheita Deus se tornaria O provedor De Isaac Deus seria O sustentador De Isaac Isaac estaria Aprendendo Aprendendo O princípio Da semeadura E da colheita Em Gerar Isaac aprende A agir De acordo Com as palavras De Deus E de acordo Com as promessas De Deus Egito aqui Não necessariamente É a figura De tudo aquilo Que é mal Muitas vezes Você encontra O Egito Na Bíblia E é exatamente Mal É exatamente Uma obra maligna É exatamente O governo De Satanás Mas em alguns momentos Em algumas figuras A Bíblia Não apresenta O Egito Como sendo De todo mal Mas sim Como momentos Etapas E fases Que Deus permite Que eu e você Passamos Para crescermos Nesse caso aqui Egito Não é uma figura De tudo aquilo Que é mal Egito aqui É tudo aquilo Que promove Alívio Imediato Fora Do propósito De Deus Egito aqui É tudo aquilo Que promove Alívio Imediato Tomou Passou Não tem uma propaganda Assim Alívio Imediato Essa é a figura Do Egito Aquilo que te alivia Imediatamente Mas você estará fora Do propósito De Deus Não é o que Deus tem Para a sua vida Não é o querer dele Não é a vontade dele Mas é o alívio Como eu disse Mudar de trabalho Mudar de cidade Mudar de país Mudar de escola Mudar de igreja Mudar disso Daquilo Adotar alguns costumes Adotar alguns hábitos Muitas pessoas Ao primeiro sinal Da adversidade Ao invés de lutar Foge Desiste Desanima Para E Deus Deus está dizendo Não Fique em gerar Você vai aprender Comigo Fique em gerar Você vai aprender O princípio Da semeadura E da colheita Fique em gerar Deus está dizendo E eu serei O seu provedor Eu serei Aquele que vai Sustentar a sua vida Em muitas situações Deus está dizendo Para você Não Desças Ao Egito Não Desças Ao Egito Não Busque Atalhos Não Busque O caminho Mais fácil Porque nem sempre O caminho Mais fácil É o caminho De Deus Para a sua vida Porque o caminho Mais fácil Poderá Distanciar Você Dos planos E dos propósitos De Deus Sabe o outro Segundo Princípio Que eu encontro Aqui Segundo lugar Pratique Sempre A obediência A voz De Deus Sabemos Que Isaac Tinha muitas Obrigações E responsabilidades Ele tinha Mas ele Resolveu Obedecer A voz De Deus E obedecer A voz De Deus Não era A escolha Mais fácil Ele tinha Que chegar Para Rebeca E Rebeca Perguntava Para ele Isaac Meu senhor Ele disse Sim Rebeca Sim querida Quando é Que nós Vamos Para O Egito Os nossos Celeiros Estão quase No fim Os nossos Estoques Estão quase No fim Os celeiros Estão vazios Quase vazios Quando é Que nós Vamos descer Para o Egito Lá E ouvir Falar Que tem Abundância Inclusive Tem uma Promoção No supermercado Do Egito Inclusive Tem alguns Descontos Se você Pagar A vista Isaac Quando é Que você Vai Para lá Isaac Diz Rebeca Nós Não vamos Para o Egito Não Não Nós Não vamos Para o Egito Nós Vamos Ficar Aqui Em Gerar Isaac Ficar Em Gerar Ficar Andando Em Círculo Há Quanto Tempo Que a Nossa Situação Não Muda Há Quanto Tempo Que nós Estamos Nessa Rotina Nessa Mesmice E você Diz Que essa É a Vontade De Deus Para As Nossas Vidas Sim Rebeca É Aqui Devemos Ficar Eu vejo Que Isaac Tinha que Falar Também Com seus Criados Com seus Amos Porque eles Tinham Gados Bens Tantas Pessoas Tantos Servos Obedecer Obedecer Era Trocar A Abundância Pela Escassez Obedecer Aqui Era Trocar A Abundância Pela Escassez Como Justificar Diante Das Pessoas Esta Decisão Como Explicar Isso Como Dar Explicações Antes De Antes De Deus Esperar A Obediência Cega De Isaac Deus Diz Isaac Eu Quero Que Você Obedeça O Segundo Passo Para Você Semear E Colher Cem Vezes Mais É Obedecer A Minha Voz Mas Antes Que Você Obedeça Cegamente E Que Vem Uma Pressão De Cobrança Sobre Você Que Você Terá Que Dar Satisfação A Decisão Sua Decisão De Ficar Em Gerar Eu Quero Lhe Dar Um Exemplo E Deus Dá Um Exemplo Para Ele No Versículo 5 Deus Diz Porque Abraão O teu Pai Ele Obedeceu A Minha Voz Isaac Abraão Ele Obedeceu A Minha Voz E Guardou O meu Mandamento Os Meus Preceitos Os Meus Estatutos E As Minhas Leis Abraão Aliás Isaac Aquilo Que Eu Estou Pedindo A Você Eu Já Pedi Ao Seu Pai E Você Sabe Que O seu Pai Foi Um Homem Bem Sucedido Próspero Abençoado E Sabe Qual Foi O Segredo Das Bençãos Na Vida De Abraão A Obediência A Minha Voz Eu Estou Pedindo A Você Também Isaac Fique Em gerar Esse Seu Ato De Obediência A Sua Permaneza Em gerar Vai Desencadear Bençãos E Suprimentos Que Você Jamais Poderá Imaginar Deus Está Dizendo Eu Quero A Sua Obediência Isaac Mas Eu Vou Lhe Dar Um Exemplo De Pessoas Que Me Obedeceram Que Trocaram A Abundância Aparentemente Fácil Pela Escassez Aparentemente Difícil E Foram Bem Sucedidos Por Exemplo Abraão Eu Posso Até Ver Isaac Lembrando Se Quando Abraão Se Separou Do Seu Sobrinho Ló E Ló Erguendo Os olhos Ele Viu As Campinas De Sodoma e Gomorra Ele Olhou Grama Pastos Pastagens Ele Pensou Eu Vou Para Cá Porque Eu Vou Levar O Meu Gado Para Cá E Abraão Disse Ló Se Você Escolher A Direita Eu Vou Para Esquerda Se Você Escolher Na Frente Eu Vou Para Atrás E Ló Olhando As Campinas Os Pastos Disse Abraão Eu Vou Para Cá Abraão Vira E Olha Para Outro Lado E Abraão Vê Deserto Aridez Olhando O Deserto Tanta Adversidade Olhando Para O Seu Gado Para Seu Rebanho Com Sede Para Seus Servos Seus Pastores Com Sede Todos Esperando De Abraão Uma Decisão Radical Talvez De Voltar Atrás Talvez De Discordar Da Decisão De Ló Eu Posso Ver Abraão Andando Cabisbaixo E chutando Um Pou Daquele Pó Daquela Terra Daquela Areia No Deserto De Repente Deus Diz assim Abraão Ele Para Sim Senhor Você Está Vendo Essa Terra Essa Areia Que Você Está Chutando Sim Senhor Assim Será A tua Descendência Como Areia Incontável Se Ele Estivesse Num Lugar Gramadinho Verde Uma Pastagem Bonita Ele Não Poderia Ter Recebido Essa Promessa De Deus Mas Por Ele Estar No Meio Da Areia Do Deserto Deus Fala Com Ele Eu Vejo Que Isaac Poderia Estar Pensando E Entendendo Foi Assim Que Deus Abençoou Meu Pai No Ato De Obediência Dele Ele Obedeceu Por Isso Deus Se Tornou O Supridor Do Meu Pai Deus Ele Dá Esse Exemplo Eu Vejo Que Com Este Exemplo Deus Está Dizendo A Isaac Isaac A Obediência É O Caminho Do Êxito A Obediência É O Caminho Está Dizendo Abraão Obedeceu Amados Somente A Semente A Semente Somente Deverá Cair No Solo Da Obediência Se A Semente Não Cair No Solo Da Obediência Ela Não Vai Produzir Cem Vezes Mais Somente Caindo No Solo Da Obediência É Que A Semente Vai Produzir Cem Vezes Mais O Versículo 6 Diz Assim Assim Habitou Isaac Em Gerar Assim Habitou Isaac Em Gerar O Versículo 6 É uma das razões Por que Isaac Colheu Cem Vezes Mais Porque Ele Habitou Em Gerar E Porque Ele Obedeceu A Voz De Deus Ele Obedeceu O Mando De Deus Ele Obedeceu A Direção De Deus Em Terceiro Lugar Para Você Colher Cem Vezes Mais Tenha Sempre Uma Consciência Livre Tenha Sempre Uma Consciência Liberta Se a Sua Consciência For Prisioneira Escrava Você Não Poderá Colher Cem Vezes Mais Antes 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 Isaac Colher Cem Vezes Mais Deus Tinha Que Tratar Os Sentimentos Inadequados Que Assolavam A Alma De Isaac Antes De Ele Colher Cem Vezes Mais Deus Tinha Que Sondar O Coração De Isaac E Tirar De Lá Do Coração Dele Aquilo Que Não Pertencia A Deus O Versículo De Número 7 Diz Perguntando-lhe Os Homens Do Lugar Acerca Da Sua Mulher Isaac Responde A Esses Homens Isaac Disse É Minha Irmã Porque Temia Dizer É Minha Mulher Para Que Dizia Ele Consigo Mesmo Não Me Mantem Não Me Matem Os Homens Do Lugar Por Causa De Rebeca Porque Ela É Muito Formosa Você Imagina Ele Chega Lá Em Gerar E Tem Ali O Rei Chamado Abimelec E Tem Os Habitantes Dessa Terra E Eles Olham Para A Esposa De Isaac Rebeca A Bíblia Diz Que Ela Era Linda Formosa E Eles Perguntaram O Que Essa Mulher É Sua Isaac Disse Ela É Minha Irmã Sabe Por Que Ele Diz Ela É Minha Porque Ele Temia Sabe Qual O Temor Dele Bem Se Ele É Casado Vamos Matá-lo Ela Fica Viúva E Nós Vamos Casar Com A Viúva Então Ele Temeu Pela Sua Própria Vida Então Para Proteger A Sua Própria Vida Ele Disse Ela É Minha Irmã Isaac Temia Dizer Que Rebeca Era Sua Mulher Ele Estava Mesclando Fé Com Temor E Esta Combinação É Incompatível Não Tem Como Você Querer Misturar Fé Com Temor Fé Com Medo Não Dá Não Casa Não Dá Liga É Uma Mistura É Uma Combinação Incompatível E Isso Havia No Coração Isso Havia Na Alma De Isaac E Deus Precisava Sondar A Alma De Isaac E Tirar Esse Sentimento E Tirar Esse Pensamento E Tirar Esse Temor Que Havia No Coração De Isaac A Consciência De Isaac Não Estava Absolutamente Livre A Consciência Dele Era Prisioneira Do Medo Era Prisioneira Da Insegurança Isaac Não Podia Portanto Colher Cem Vezes Mais Ainda Ele Não Estava Pronto Havia Amarras Havia Impedimentos Havia Alguns Sentimentos Que Estavam Obstruindo A Abundância Na Vida Dele Era Necessário Se Libertar Do Temor E Liberar A Sua Fé Nas Promessas De Deus A Fé De Isaac Estava Mesclada Com Temor Consequentemente Ele Não Conseguia Crer Absolutamente Nas Promessas De Deus Para A Vida Dele É Como Você Recebendo Uma Palavra De Deus 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 Dizendo Que Vai Te Usar Vai Te Abençoar Vai Te Levar Do Norte Para O Sul Para O Oeste Para Oeste E Você Será Um Instrumento Cortante Nas Mãos De Deus Você Diz Amém Que Promessa Maravilhosa E Dali a pouco Começa Vira O temor A Insegurança Aí Você Diz Ah Mas Não Dá Eu Não Tenho Recursos Ah Não Dá Mas Eu Não Conheço Ninguém Naquele País Ah Não Dá Não Tem Como Cumprir Essa Promessa De Deus Alcançar Essa Promessa De Deus Vem O Temor No Coração E O Temor Ele Vem Para Abafar Ele Vem Para Dominar Ele Vem Para Estrangular A Fé E Aí Você Não Age E A Fé Sem Obras É Morta Porque O Temor Te Impede De Agir De Exager Haver Uma Libertação Nos Sentimentos E Nas Emoções De Isaac Isaac Estava Querendo Auxiliar Deus Protegendo A Sua Própria Vida Havia Sobre Os Ombros De Isaac As Promessas De Deus Deus Havia Dito Você Terá Uma Descendência Como As Estrelas Do Céu Essa Terra Eu Te Darei Por Posse Então Isaac Pensou Bom Se Eu Tenho Que Salvar A Minha Própria Vida Minha Própria Pele Ele Achou Que Ele Estaria Fazendo Com Isso Um Favor A Deus Ele Estaria Abençoando Deus Mas Nesta Tarefa De Querer Auxiliar Deus Protegendo A Sua Própria Vida Deus Vem E Deus Denuncia E Deus Coloca Luz Nas Fobias E Nos Medos Que Haviam Na Alma De Isaac Deus Projeta Luz E Diz Isaac Você Precisa Se Libertar Desta Opressão Olha O que Diz Nos Versículos 8 Em Diante Ora Tendo Isaac Permanecido Ali Muito Tempo Abimeleque Rei Dos Filisteus Olhou Por Uma Janela E Viu Que Isaac Estava Acariciando A Rebeca Sua Mulher Então Ele Chamou Então Chamou Abimeleque Isaac E Disse Na Verdade É Tua Mulher Como Pois Disseste É Minha Irmã Respondeu Lhe Isaac Porque Eu Dizia Para Que Eu Não Morra Por Causa Dela Disse Abimeleque Que É Isto Que Nos Fizeste Que Atitude É Esta Facilmente Se Teria Deitado Alguém Deste Povo Com Tua Mulher E Tu Terias Trazido Culpa Sobre Nós Assim Abimeleque Ordenou A Todo Povo Dizendo Qualquer Que Tocar Neste Homem Ou Em Sua Mulher Certamente Morrerá Certamente Morrerá Deus Denuncia O Medo Do Coração De Isaac Deus Coloca Luz Neste Medo Louvado Seja Deus Porque Abimeleque Tinha Uma Janela Glória A Deus Porque Abimeleque Tinha Uma Janela E Ele Podia Olhar Por Aquela Janela E Ele Podia Contemplar O Segredo O Secreto Da Vida De Isaac E Por Aquela Janela Deus Permitiu Que Abimeleque Enxergasse O Que Ele Estava Ocultando De Deus Já Aconteceu Isso Com Você Deus Abrir Uma Janela Na Sua Alma E Alguém Chega E Denuncia Aquilo Que Só Através Dessa Janela Pode Ser Visto E Deus Mostra A Sua Insegurança Deus Mostra Aquilo Que Você Está Encobrindo A Cobertando Deus Mostra Que A Sua Consciência Está Presa É Prisioneira De Um Ato Ou De Uma Insegurança De Um Medo Louvamos A Deus Pelas Janelas Muitas Vezes Deus Abre As Janelas Da Nossa Alma Para Que Ele Mesmo E Nós Mesmos Ou Outras Pessoas Possam Olhar E Ver As Nossas Falhas Ver O Nosso Comportamento De Manipulação De Mentiras E Quando A Luz Entra Por Essa Janela Ele Vem Não Para Nos Denunciar No Sentido De Nos Colocar Numa Posição De Ridículo De Desprezo Não Ele Abra A Janela Para Que Entre A Luz Da Verdade E A Verdade Venha Nos Libertar E Conhecereis A Verdade E A Verdade Vos Libertará As Janelas Que Deus Abra Você Pensa Que Estando Viajando Lá Não Sei Aonde Você Pensa Que Está Sozinho De Repente Tem Uma Janela Lá Sobre Você Ah Eu Viajei Para Outro País Aqui Ninguém Me Conhece De Repente Tem Uma Janela Aberta Ah Eu Fui Num Restaurante X E De Repente Tem Uma Janela Atrás De Você Ah Eu Fui Para Cidade X De Repente Tem Uma Janela Por Trás De Você E Essas Janelas Através Dessas Janelas Se Manifestam A Graça De Deus O Amor De Deus A Misericórdia De Deus Porque Através Dessas Janelas E Nós Somos Desmascarados Positivamente Desmascarados Para Que O Favor De Deus Alcance As Nossas Vidas Alcance Os Nossos Corações Amados Porque Quando A Verdade Reina A Nossa Consciência Se Liberta Das Amarras E Quando A Sua Consciência Se Liberta Das Amarras Aí Então Você Está Dando Um Passo Para Semear E Colher Cem Vezes Mais Eu Não Sei Se Você Praticou Algo Idiondo No Passado Aborto Alguns Crimes De Violência Manipulação Comprou E Enganou Alguém Comprou E Não Pagou Eu Não Sei O Que Você Tenha Feito No Passado Adulterou Traiu Seu Esposo Sua Esposa Eu Não Sei Mas Eu Sei Que Se Você Não Colocar Luz Eu Sei Se Você Não Permitir Que A Verdade Entre Nesse Compartimento Da Sua Vida Você Vai Estar Um Eterno Prisioneiro Da Sua Consciência Você Sentir A Culpa Dia Após Dia Após Dia E Após Dia E Você Semeia E Não Consegue Colher Semeia E Não Consegue Colher Semeia E Não Consegue Colher E Então A Miséria Começa A Reinar Na Sua Vida Reinar No Seu Lar Se Você Tem Um Pecado Oculto Somente A Verdade Pode Te Libertar O Versículo 11 Diz Assim Abimeleque Ordenou A Todo O Povo Dizendo Qualquer Que Tocar Nesse Homem Ou Na Sua Mulher Certamente Morrerá A Partir Desse Dia Quando Veio A Luz As Atitudes De Isaac A Partir Desse Dia Isaac Podia Andar De Mãos Dadas Com Sua Esposa Por Todos Os Lugares Porque Agora A Verdade Veio Sobre A Vida Deles E Agora Então Ele Estava Livre Ele Estava Liberto Absolutamente Nada E Segurança E A Proteção Da Verdade Vem Sobre A Vida Dele E Isaac Passa Ser Possuidor De Uma Consciência Livre Nada Poderia Condená-lo Absolutamente Nada Poderia Condená-lo Agora Isaac Pode Semear E Colher Cem Vezes Mais Deus Prospera Os Livres E Os Libertos Deus Prospera Os Livres E Os Libertos Eu quero Encerrar Colocando O último Ponto O segredo Para você Colher Cem Vezes Mais É Semear Naquele Ano Olha o que diz O versículo 12 Semeou Isaac Naquela Terra E No Mesmo Ano Tem uma Outra Versão Que Diz E Naquele Ano Ele Recolheu Cem Vezes Mais Porque O Senhor O Abençoava O Segredo Para você Colher Cem Vezes Mais É Semear Naquele Até Agora Eu estava Falando Da Introdução Da Minha Mensagem Na Verdade O Ponto Central Da Minha Mensagem É Este E Naquele Ano Aqui Que Está O Segredo Semear Naquele Ano Não É Semear Em Qualquer Ano Não Você Tem Que Semear Naquele Ano Para você Colher Cem Vezes Mais O Que Significa Naquele Ano Nós Podemos Entender Que Toda Sem Semeadura Produz Colheitas E Tem Pessoas Que Estão Semeando E Colhendo A Trinta Por Um Outros A Sessenta Por Um Mas São Os Poucos Que Colhem Cem Por Um Por Por Que São Poucos Os Que Colhem Cem Por Um E Porque Você Só Poder Colher A Cem Por Um Se Você Semear Naquele Ano Naquele Ano Quer Dizer Primeiro Lugar Quando Você Aprende A Recusar A Abundância Visível Do Egito E Busca A Abundância Invisível Das Promessas De Deus Quando Isso Entra Como Verdade No Seu Espírito No Seu Coração Quando Isso Passa Ser Rema Na Sua Vida Quando Você Praticar Isso É Naquele Ano É Naquele Ano E Aquele Ano Para Você Pode Ser Esse Ano Aquele Ano Para Você Pode Ser Daqui A Dez Anos Pode Ser Que A Ficha Caia Para Você Daqui A Dez Anos Apenas E Que Você Não Entenda E Que Você Não Consiga Praticar Essa Verdade Esse Absolutismo Da Palavra De Deus É Então Este Ano Não Será Para Você Naquele Ano Naquele Ano É Quando Você A A Recusar Os Atalhos A Recusar As Facilidades A Recusar Abundância Do Egito A Recusar As Facilidades E Quando Você Busca Abundância Invisível Das Promessas De Deus Para Sua Vida Esse Ano Passa A Ser Naquele Ano Para Você Segundo Lugar Quando Você Aprende A Obedecer A Voz De Deus Isaac Obedeceu A Voz De Deus E Tudo Isso Aconteceu Naquele Ano Ele Disse Não Para O Egito Ele Ouviu A Voz De Te Assolam Quando Você Troca O Temor Pela Luz Da Verdade Deus Prospera Os Livres E Os Libertos Quando Essas Três Coisas Acontecerem Na Sua Vida Nesse Tempo Passa Ser Para Você Naquele Ano Aí Você Estará Vivendo Naquele Ano E É Naquele Ano Que Você Semeia E Você Vai Colher Cem Vezes Mais É Naquele Ano Naquele Ano Que Essas Coisas Começam A Ser Verdade Realidade Para Você O Versículo 12 Diz Ele Colheu Cem Vezes Mais Porque O Senhor O Abençoava O Senhor Deus Abençoa Abençoou A Isaac Naquele Ano Existe Alguns Comentaristas Que Dizem Que É Possível Que Isaac Tenha Semeado Antes É Possível Que Ele Tido Experiência De Semear Alguns Comentaristas Dão Algumas Razões Alguns Textos Paralelos Dando Isaac Já Tinha Semeado Mas Ele Nunca Tinha Colhido Cem Vezes Mais Somente Naquele Ano Que Ele Disse Não O Egito Que Ele Disse Sim A Voz De Deus E Que Ele Abriu Seu Coração E Não Tinha Nenhum Medo Nenhuma Fobia Nada Que Esconder Naquele Ano Ele Semeou E colheu Cem Vezes Mais É Possível Que Você Tenha Semeado E colhido A trinta Por um Ou a Sessenta Por um Mas Deus Quer que Você Colha A cem Por um Essa É a Vontade De Deus Que Você Colha Abundantemente Bênçãos Espirituais Deus Quer que Você Colha Abundantemente Bênçãos Emocionais Deus Quer que Você Colha Abundantemente Bênçãos Materiais Amados É Bíblico Está na Palavra Você Pode Colher Cem Vezes Mais Você Pode Semear Dez Reais E colher Cem Vezes Mais Está Na Palavra Quando Paulo Escreve A sua Carta Aos Coríntios Ele Diz O Dinheiro Do Ponto De Vista De Deus É Como Semente E Se Você Semear No Solo Correto E da Maneira Correta Você Vai Colher Cem Vezes Mais Você Crê Nisso? Cô Dez Mas Senso Cô Dê Obrigado.